Uma das atrações do Domingo Legal, neste Dia das Mães, seria a presença da banda Calypso. Foi anunciado durante a semana, pois é. Mas hoje pela manhã, eu e a produção do programa, nós fomos surpreendidos com o cancelamento da vinda da Joelma e do Chimbinha. O Chimbinha já está no telefone? Não, já? Daqui a pouquinho eu vou falar com ele, ele vai contar pra gente o que houve com a Joelma. O que motivou o cancelamento da participação dela aqui no programa e parece que teve mais alguns shows cancelados também. Eu quero mostrar enquanto isso, enquanto a gente entra em contato com o Chimbinha, um vídeo que nós preparamos pra Joelma e pra atender também os fãs que estão esperando até agora. Um vídeo da carreira dela, de toda a história dela, que é muito bacana. E já já o Chimbinha vai contar pra gente o que aconteceu e como está a Joelma. Pode rodar, Magrão, que eu vou esperar o Chimbinha. 14 anos de carreira. 18 CDs, 6 DVDs, mais de 14 milhões de cópias vendidas. Única banda na história da música brasileira a receber o prêmio de DVD de diamante quíntuplo. Três vezes indicados ao Grammy Latino. Vencedores do prêmio Multishow e do Troféu Imprensa, entre tantos outros. Um dos grupos mais queridos do Brasil. É a banda Calypso. Essa história começou meio por acaso. Chimbinha já produzia diversos artistas do Pará. Foi ele quem adaptou o ritmo Calypso, que vem do Caribe, e adicionou a guitarra. Quando a Joelma conheceu o ritmo, foi Paixão à Primeira Vista. Era 1999 e assim começou a banda Calypso. O sucesso começou no Boca a Boca e eles estouraram em Recife. Já no primeiro CD, o ritmo contagiante e muito diferente chamou a atenção. O primeiro sucesso veio com a música Vendaval, que rendeu a banda a incrível marca de 500 mil cópias vendidas do primeiro CD. E o lançamento do segundo CD aconteceu no programa Sabadão, aqui do SBT, com o hit Dançando Calypso. Essa música se tornaria obrigatória em todos os shows. É impossível escutar uma música da banda Calypso e ter dúvidas de quem está cantando. Além de um ritmo único, eles têm uma marca registrada. Esse lance do Isso é Calypso surgiu porque bem no início da banda, bem no início, a galera tinha um certo preconceito com o povo do Pará. Então a primeira coisa, quando a banda entrava no palco, aí eu dizia, diretamente de Belém do Pará, isso é Calypso. Foi aí que surgiu, surgiu um grito de liberdade. Nos primeiros quatro anos de banda, o ritmo era alucinante, com show todos os dias. E que shows! Com o swing inconfundível, a Calypso conquistou seu espaço em uma velocidade inacreditável. As baladas românticas, Desfaz as Malas e Maridos e Esposas foram os destaques do terceiro CD. Banda Calypso Vol. 4 acabou sendo mais um trabalho marcante da banda, obtendo um impressionante número de 600 mil cópias vendidas. As músicas, Imagino, Imagino que você está aqui, Tic-Tac, O Tic-Tac do nosso, parece que já parou. E seu principal single, Pra Te Esquecer, agradaram em cheio os fãs da banda. Em 2003, foi lançado o quinto CD e o primeiro DVD da banda, com o título Banda Calypso ao vivo em São Paulo. O projeto foi além do imaginado, tornando a banda conhecida em todo o Brasil. O disco inteiro foi um sucesso, mesmo seus principais singles sendo relançados, de Temporal e Dançando Calypso. A carreira ia muito bem obrigada, e uma gravidez não planejada veio coroar a felicidade do casal. E como ninguém segura a Joelma, olha ela aí em cima do palco com uma barriga de sete meses. Estive aí as mil, uma semana, uma semana antes dela nascer, eu parei de cantar e dançar. E foi esse presente da vida que fez com que os papais comprassem um ônibus ainda maior. Aliás, Joelma, além de ser uma mãe de mão cheia, é uma pessoa muito família. Que o digam Chimbinha e os filhos Iago, Natália e Yasmin. Em 2004, lançado o CD Banda Calypso Vol. 6, com o hit A Lua Me Traiu, que rendeu para o grupo discos de ouro, platina, duplo platina e diamante. Ainda em 2004, a banda gravou o segundo DVD, desta vez em Manaus, chamado Calypso na Amazônia. O show foi realizado no Centro de Convenções do Amazonas, com a presença de 50 mil espectadores. A banda conquistou o diamante triplo pelas vendas desse DVD. Além dos projetos no Brasil, os artistas iniciavam sua primeira turnê internacional no começo de 2005, passando por países como Estados Unidos, Itália, Portugal e Suécia. Em 2005, foi lançado o CD Banda Calypso Vol. 8, com 17 músicas inéditas. O álbum inteiro foi um sucesso, principalmente as músicas Isso é Calypso, Demorou, 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 vem dançar comigo, amor, demorou, demorou, vem dançar com a limpeção. E tchau pra você. Meu amor é um das varas que vão viajar, tchau, good bye, pra você, Nova York e Campo Ataque, pra qualquer lugar, bem longe de você. No ano seguinte, lançam o álbum Calypso pelo Brasil. Em apenas duas semanas, foram vendidas 500 mil cópias do DVD, conquistando o diamante quíntuplo. Seis meses depois, os artistas lançaram seu décimo disco, o Banda Calypso Vol. 10, também com ótima aceitação. Além disso, logo estavam com uma nova coletânea à venda, o CD 100% Banda Calypso. No final de 2007, foi lançado o CD e DVD Banda Calypso ao vivo em Goiânia. O álbum teve mais destaque pelas músicas românticas, entre elas, Muito Além do Prazer e Doce Mel. No ano seguinte, foi lançado o disco acústico, no qual a banda quis explorar novos públicos e iniciar uma nova fase. No ano de 2009, a banda lançou outro álbum, desta vez com o título Banda Calypso Amor Sem Fim, volume 13. Composto pelos sucessos Xonon Xonon... Vida Minha, Chá de Maracujá e Sem Direção. Tem você no meu lado, está no meu lado, vou enlouquecer. O grupo lançou em 2010 o DVD Banda Calypso 10 Anos, em comemoração aos 10 anos de carreira. Lançaram também o álbum Banda Calypso Vem Balançar, volume 14, com os sucessos Perdoa e Vem Balançar. Em agosto desse mesmo ano, foi lançado outro álbum, o Banda Calypso Ao Vivo em Recife. Perdoa por te magoar, amor, perdoa por te magoar, amor, vou te fazer chorar, vou te fazer sofrer. O lançamento do CD Meu Encanto aconteceu em maio de 2011. Foi um disco ousado em termos de variedade de ritmos, com os sucessos Isso Não É Amor e Sinônimo de Amor. Além da regravação de Entre Tapas e Beijos. No final de 2012, os artistas lançaram o CD intitulado Eternos Namorados, com sua primeira música gravada em espanhol, o sucesso Perdiste ao Trono. Além disso, o álbum apresenta várias faixas em destaque, como Me Beija Agora. Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor, beijo roubado, beijo e sabor. Tudo jeito rola! E o Poder de Deus, primeira composição de Joelma. Para este ano, a banda planeja lançar um álbum em espanhol, uma nova aposta para a sua carreira internacional. Enquanto isso, continuamos curtindo suas músicas que estão bombando cada vez mais nas paradas de todo o Brasil. Tem muro, tem muro, vem dançar da liberção. Tem muro, tem muro, vem dançar do amor. Tem muro, tem muro, me sai da liberção. Muito bem, muito bem. Bela carreira, bela trajetória, né? Bom, tá aí o GC. Essas letrinhas aí. Chimbinha explica o que aconteceu com a Joelma. Ele tá na linha já? Alô, Chimbinha. Boa tarde, Chimbinha. Alô, meu amigo Celso. Que prazer estar falando com você. O prazer é meu. Olha, em primeiro lugar, mande os parabéns pelo Dia das Mães para a Joelma. Deu um abraço carinhoso nela e os aplausos a essa plateia aqui. Ô, Chimbinha, o que eu fiquei sabendo, acompanhei pelo Twitter, acho que na sexta ou sábado, agora não me recordo o dia, é que havia uma frase com o nome da Joelma e a palavra repouso. O que aconteceu de quinta-feira para cá? Celso, a Joelma vem com uma gripe já há alguns dias, né? Nós começamos segunda-feira a gravar um disco no estúdio, aí ela, muito ar-condicionada, ela começou a se sentir mal. Então ela ficou vários dias com um ar-condicionado muito forte e pegou uma gripe. E ela tem um problema de sinusite, que é um problema crônico de sinusite. Quando ela gripa, ela sente muita dor de cabeça e isso deu febre, né? Ela vem dando febre desde o terça-feira. E quando foi na sexta-feira, nós íamos fazer dois shows e nós não conseguimos. Lá no Camarim, ela passou mal, ela se sentiu muito mal, ela ia desmaiando. A chama o melhor leva ela para o médico e cancelar o show dessa semana. E ela já está agora melhorando, ela já consegue falar onde não saía a voz dela. E hoje já está saindo, ela está repousando. Se Deus quiser, daqui a mais uns dois dias, a gente já volta até um CD que nós estamos fazendo, um CD de bachata, um ritmo muito bacana, um ritmo animado. E eu acho que até quinta-feira ela já consegue voltar aqui quinta-feira e nós temos shows e ela já vai começar a fazer o show normal. E a gente assiste seu programa, eu sou seu fã. Obrigado. E muito obrigado também pela sua homenagem linda. Nem eu sabia que tinha uma carreira tão bonita, rapaz. Assim, a gente vai vivendo, vai trabalhando, trabalhando e não se toca. Não percebe que a gente fez tanta coisa assim. Eu vi imagem agora aqui que eu fiquei até emocionado. De ver imagem do nosso começo, do Pará. Muito bacana mesmo. Muito obrigado por essa homenagem. Que isso, Fibia. Aliás... Aliás, é uma batalha. Essa batalha do começo, a gente... É mais difícil porque não tem muito nome ainda. Mas a batalha continua, não continua, Chiminha? Agora que continua mesmo. Agora nós estamos começando uma carreira internacional e está sendo muito bacana porque dá mais vontade da gente trabalhar. Parece que é tudo de novo, sabe? A gente tem que fazer divulgação fora do país. Temos que viajar para fora. Chega lá, tem países que não conhecem a gente. Temos que... Temos que... Temos que...